E aí pessoal, tudo certo? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlio Arruda e tô aqui hoje fazendo esse vídeo aqui pra vocês mesmo, sem muita edição Eu tava aqui agora editando alguns vídeos aí que vão entrar no canal agora no começo do ano já preparando aí os vídeos iniciais pra vocês pra que vocês possam acompanhar as novidades, saber mais sobre o Azul e DevOps e eu queria falar um pouquinho com vocês e achei que nem precisava de edição podia ser mais cara a cara assim, mais informal com vocês sobre esse último ano que passou, né? A gente tá no último dia do ano, dia 31 de dezembro daqui a pouco já é ano novo e eu queria agradecer a vocês, agradecer a vocês imensamente por acompanharem o conteúdo, por estarem inscritos no canal acompanharem todas as novidades, por curtirem, tirar suas dúvidas esse ano foi um ano maravilhoso pra mim, pro canal, profissionalmente como MVP e tudo mais, né? esse ano foi o... eu renovei como MVP, né? o meu segundo ciclo aí de programa no Microsoft MVP e esse também foi o primeiro ano no qual eu fui aos Estados Unidos conhecer a sede da Microsoft num evento privado lá da Microsoft mesmo, pra todos os MVPs onde eu fiquei sabendo de novidades aí pro decorrer do ano e o ano que vem aí tem mais, né? agora em março, se tudo der certo, vou estar lá de novo com a Microsoft e assim, tudo isso é graças também ao apoio de vocês por isso eu não podia deixar de vir aqui tirar uns minutinhos pra agradecer a vocês pelo apoio que vocês deram aí nesse ano, né? o número de inscritos no canal cresceu muito no último ano foram mais de mil inscritos, se eu me lembro bem nós estamos hoje com mais de 2 mil inscritos 2.300, 2.400, uma coisa assim é um número pequeno em relação a maioria de outros produtores de conteúdo muito maiores é claro, é pequeno, é irrisório mas pra mim é um número considerável são 2 mil pessoas que de vez em quando tiram um pouquinho do seu tempo pra assistir o meu conteúdo pra aprender um pouquinho mais do Azure DevOps pra tirar suas dúvidas e consequentemente também me ajudar a aprender mais sobre o assunto esse ano também foi o ano em qual eu lancei o meu primeiro treinamento, né? muitos de vocês sempre me pediram um curso pra falar melhor, mais detalhado, mais a fundo sobre o Azure DevOps e esse ano eu fiz esse treinamento, né? esse treinamento até tá disponível online se vocês quiserem fazer eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link pra eles caso você tenha algum interesse em fazer esse treinamento também mas assim, a adesão foi maravilhosa eu confesso que eu não esperava tanta gente que comprasse o treinamento quanto compraram superou mesmo as minhas expectativas então quanto a isso também meu muito obrigado pra vocês aí mesmo que os que não puderam comprar ou que ainda não compraram mas ajudaram na publicidade do treinamento eu tenho certeza que eu não teria tido o alcance que eu tive se não fosse com o apoio de todos vocês seja o alcance pra vender esse treinamento seja o alcance pra compartilhar mais conhecimento com o YouTube seja mesmo também pra manter o título de MVP pra receber o prêmio de MVP mais uma vez já que o MVP é referente ao meu trabalho perante a comunidade perante a vocês e não só isso também pra aqueles que me viram presencialmente algumas palestras que eu fui alguns eventos que eu fui também meu muito obrigado a todos vocês e espero mesmo que nesse próximo ano a gente possa estar junto mais uma vez aqui acompanhando compartilhando conhecimento seja no online seja no offline se a gente se encontrar em algum evento durante o ano podem vir falar comigo podem me tirar dúvidas sintam-se à vontade com isso também e o mesmo pro curso se tiverem alguma dúvida podem vir me procurar por esse ano que vai entrar nós vamos ter algumas novidades quem sabe alguns treinamentos diferentes também alguns modelos alguns de vocês me pedem presencial quem sabe a gente consiga fazer alguma coisa ou mesmo alguma coisa online mas no estilo mais ao vivo vamos ver o que a gente consegue fazer esse ano e não vamos deixar de ter conteúdo gratuito aqui no YouTube também como eu falei eu já estou gravando aqui alguns vídeos para o começo do ano já vamos ter alguns vídeos falando sobre os primeiros passos com o Azure DevOps para quem já acompanha o canal já deve ter visto alguns anos atrás acho que uns dois anos atrás se não me falha a memória eu fiz uma série pequena de primeiros passos com o OVS-TS que ajudou muita gente é a série mais vista do canal só que ela já está meio defasadinha então eu resolvi para o começo desse ano refazer essa série já com o Azure DevOps com a nova plataforma com a nova interface e se vocês sentirem falta de alguma coisa também não tenham receio em falar comigo e procurar me mandar mensagem para a gente discutir quem sabe colocar mais conteúdo aqui no canal para vocês beleza? então era isso que eu queria falar para vocês deixar mais uma vez meu muito obrigado por esse ano e um feliz ano novo para você também beleza? então espero ver vocês aí também em 2019 aquele abraço beleza? beleza?